A hora do Moção! Oferecimento para um dia a dia mais especial, maratá o melhor que há, SP, o combustível que te leva do comum ao especial, e Pitu, viva a resenha, se beber não dirija. Moção, aí dentro, lá 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 lá, moção está no ar, a fuleagem vai começar, lá 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 lá, com alegria no conforto. Coração, eu tô ligado na hora do Moção! Começando, começando, é fuleagem! A partir de agora já sabe, não sabe nem por 100, uma cocada maior, rede de humor do Brasil está no ar! E hoje eu não sei se eu digo, não! Diz, Moção Diz! Hoje é sexta-feira, negada! Sexta-feira, sexta-feira, chegou, é hoje, hoje é o dia, hoje é o dia, sexta-feira, hoje é o dia de sair sem o Zag Zodorant, é sexta-feira. Hoje é dia de comer o pãozinho e jogar o miojo fora, negada! Porque quem gosta de santa é padre, e quem alivia Dourinho, a medida é dona papai! Eita, agora você manda seu alô, é o único quadro que tem elogio pra você, só o filé. Manda aqui o seu alô aqui, oito cinco ddd. Nove nove oito quatro, meia nove meia nove. Morreu os alôs que tão chegando, chama! Fala, Moção, aqui é o Danilo, do Jardim Gado, em Goiás. Manda um alô pra mim, pro meu amigo Zé Wilson e Zé Dubá, Moção! Tô esperando um alô aí, cara! Chama pra pé, é hora do alô! Ele que é administrador do grupo, acordei e não recomendo! Olha isso aí, galera! É o Bado Gado, será que tem, hein? Tchau, tchau! Boa tarde, Moção, meu nome é Eliana, moro aqui em Alagoas, sou de Lagos do Félix. Charo, sua príncipa! Ela que vai ao alfetamologista pra descobrir o que viu no namorado feio, ó aí, galera! A mulher que tem mais esperança que desempregado esperando o salário cair na conta, pê? Moção, aqui é o Cacá de Guaratinguetá, São Paulo. Copia tango aí, Miramar! Fala, minha pontinha! Ele que é administrador do grupo, acordei e não recomendo! Olha isso aí, gente, olha! Olha a disposição monstra! Oi, Moção, boa tarde! Moção, manda aí um alô pra o doutor Martinho. Olha, ele é um advogado, tem 78 anos, mora em Caruaru, Pernambuco. Não perde seu programa, nem pelo decreto. Eita, filha! Obrigado, Caruaru! Vindo pela Liberdade FM, doutor Marquinho! Potência psicológica, nuclear e pélvica! O homem mais forte do que praga de sogra, hein? Tchau, uau, 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 moção! O fenômeno está no hora! Moção, notícias! Informações e credibilidade para mudar a sua vida chegando! Debora Seco fala da ousadia e diz que já quebrou paradigmas! Ah, Marício, deve duer demais! Eu já quebrei o braço e duas costelas! Imagina esse tal de paradigma, hein, né? Ixi, Marinho! Fica perto de onde? Sai do imbigo pra baixo, né? Ninguém! Mais uma, Catranha! No Japão, um casal briga no meio da rua e ninguém separa! É porque no Japão, em briga de marido e mulher, ninguém mete o palitinho, né? Que é esse pauzinho, né? É, é, é o lerar, né? O rachinho! O rachinho? Na rachada! Você tem reclamação, mande pra cá que eu resolvo a sua bronca Grave agora a sua reclamação Grava aí, sua príncipa Minha potência é o 85DDD 9984-6969 É que reclamação que não chega a gente chama Tem uma reclamação pra fazer de mim mesmo O que eu faço com o meu pagamento? Se toda sexta-feira é 600 reais Chega na segunda-feira e já não tem um real Ô dicção, ele diz que recebe o dinheiro na sexta E na segunda-feira não tem mais nada, não é isso que ela traz? É isso que ele disse Potência, deixa pra receber esse dinheiro só na segunda Que aí você não fica sem dinheiro na segunda Você vai ficar sem dinheiro só na terça Que Cleonice, então eu quero fazer uma reclamação sobre o meu serviço Que eu pego, passo o dia inteiro enchendo pneu de trem E recebo uma mixaria E além disso, o meu patrão pega e fica falando um monte O que eu devo fazer, moção? Me dá uma ideia aí Ah, então é tu que fica enchendo o pneu dos trens, é? Por isso o seu patrão tem que reclamar mesmo Que os trens estão se atrasando e a culpa é sua Que não tá calibrando direito o pneu desse trem O ruim de ser pobre É que quando você pega dois real de mortadela A atendente pede dois e cinquenta E pergunta se tá bom Como é que tá? Se a pessoa não tem os dois e cinquenta Confio não, por isso que eu só confio nos portos SP Lá você pede atendido Todo ano SP ganha prêmio de melhor combustível do Brasil É credibilidade, é tratamento diferenciado Passe lá e você vai ver Os melhores revendedores são nos portos SP Lá você encontra o melhor atendimento Os melhores produtos do mercado Não perca tempo Quer fazer uma viagem tranquila Com segurança Abaqueça seu veículo nos portos SP Sua moto, seu caminhão também Portos SP é confiança em todo lugar É o seguinte, vamos ver se pegar Exatamente Vamos ver agora pra Altamir Ele é conhecido como Galego Todo mundo chamado Galego Alô Alô, quem tá falando? É, devia falar com quem? Opa, amiga, eu tô falando com Altamir Vulgo Galego É, sim Opa, Galego, eu gostaria de saber Como é que tá a sua disponibilidade pra dirigir? Pra o que? Pra final de semana? É, no final de semana É porque tá vindo um pessoal do Rio de Janeiro Pra participar aqui de um congresso Sobre transplante de sobrancelha Eu queria saber se você podia ficar dirigindo Pra mostrar as praias ao pessoal Aham, tem lugares bonitos aqui Tem, você passa aqui pelo Pedagem Aí já tem ali, é, o Paiva Depois do Paiva tem uma curva que você para Tem umas paisagens muito bonitas Aí tem outras também ali Do Paiva mesmo, você descendo Já sai lá em Calheca Que se chama Porto de Suato Muito bonita a minha paisagem Tem, de lá já pode descer pra ir pra Porto de Galinha E daria pra você fazer essa viagem Dirigindo pra gente assim por 500 reais? Oxe, dá tranquilo Dá 500, 400 Dá tranquilo, não tem boca não Não, então 10 pelos 400, tá essa diferença Você compra de pastilha, escova os dentes E chupa uma naftalina pra matar o seu barco de onça Vai, que uma merda Lá, não vai ver que marinha pra mim tá a salva Três? É o mano na rirê 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 Bom barco, boca poda, boca de cocô É o mano na rirê 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 Meu irmão, não liga pra mim não, meu irmão Que eu tô me irritando Fala um pouquinho longe Que ele tá fedendo Meu irmão não liga mais não Porra, c**** Eu liga mais não Oxe Mas tá fedendo, viu Vai dentro da teu c**** Meu irmão Oxe, vai, que uma merda Liga mais não Vai, que uma merda Vai, que lá, tá Mas que gostei de gato, foi Não liga mais não Eu tô ligado no programa do Moção O fenômeno está no hora Moção responde Mande sua pergunta Eu respondo na hora Pode ser o tema sobre NASA, chiclete, arreio de cavalo, cabresco Qualquer coisa Ó, bem invertido Manda aí sua pergunta aí no 85DDD 9984-6969 Chama Moção, minha irmã completando neste mês de janeiro O que devo dar ela de presente? Dê um calendário Que ela usa o ano todinho E não invente dar presente não Esse presente, cara Porque depois de outubro rosa e novembro azul Nós estamos no janeiro vermelho Vixe Todo mundo indivíduo Moção, me ajuda aí, moção Toda vida que eu vou sair pra tomar uma com os amigos Amanhã fica perguntando Vai pra onde? Vai tá mais quem? Chega que hora? O que é que eu faço, moção? Tu casou-se com uma mulher ou um delegado de polícia? Ela vai pra onde? Pra onde? Ela é pra barrigir, é? Mago, faz o seguinte Vai beber dentro de um oibus Isso E aí, quando ela ligar Você sempre vai tá num lugar diferente Com gente diferente E se ela reclamar Você tá demorando a chegar Tu bosta a culpa no motorista Né não? Moção, notícias Mãe, notícia de queribilidade Conteúdo relevante, Cacai É bem falado, menina Cada babado, fortíssimo Patrícia poeta diz que tem muito medo de morrer É, pois quando eu morrer Eu só tenho medo que bote aquele algodão na minha venta, sabe? Que aquilo me dá uma falta de ar tão grande Até mais, mais uma, Catrinha Nicole Balls conta que é muito ciumenta e sempre mexe no celular do marido Ixi, mas foi minha esposa, não é ciumenta não Ela mexeu no meu celular ainda agora e tá ali fazendo minhas malas Será que a gente vai viajar? E eu não sei O meio de transporte que tem apenas um passageiro e seis motoristas Sabe qual é? É o caixão de defunto Passageiro vai dentro e seis motoristas ao redor É verdade O senhor, o senhor gosta mesmo dessa resenha Ah, mas Deus pode viajar na minha frente Já sabe? Ah, aproveita e não fala de resenha Todo dia eu entro no Facebook da Pitú Entre você também É a resenha na internet Vai lá Facebook.com.br Pitú E faixa perto E faixa perto E você também Da nação Pituzora É o seguinte Eu falei que agora Pra nós, mano Ah, e o bocadinho Ela só anda arrastando os pés Aí ela é conhecida como arrastada 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 Alô Oi, tudo bom? Tudo bom É dona Nô, irmã, que tá falando? É Tudo bom, dona Nô, irmã Como é que tá a senhora? Quem é que tá falando? Quem tá falando aqui com a senhora? É o doutor Marcos Doutor Marcos de onde? É aqui da clínica do sono Que a gente tá ligando com alguns pacientes Algumas pessoas Que o brasileiro tem reclamado bastante De insônia E de dormir mal Prejudicando a sua saúde Como é o sono da senhora? Não, meu sono eu durmo um pouco Acordo Durmo de novo, acordo Eu não durmo a noite assim Com o treco direto Na hora que dormo Pra acordar só de manhã, não Ai, não consegue, não? É assim, vejo que eu acordo duas vezes Tem vejo que eu não acordo nenhuma É assim, não é todo dia, não Dona Nô, mas quando a senhora come Muita noite O pessoal reclama Que a senhora ronca? Não, eu nunca vi Ninguém disse que eu reclamo, não Mas eu vou botar aqui No seu nome, Nô, Mãe Diniz Tem mais alguma coisa? Não, meu nome é só esse Como é que vocês sabem Que meu nome é esse? Não, porque a gente é organizado Tem até o apelido da senhora, acredita? Como é o meu apelido? Acho que eu não tenho apelido, não Tá dizendo aqui que é Arrastada Arrastada? Arrastada, não Que ligou o que que é? Isso não, porque Cuidado Homem, homem, homem Homem, homem Alô? Ô Arrastada, desculpa aí Eu nunca mais olhamos de Arrastada, viu? Tu vai tomar no c**** de arrastada Que isso, Arrastada? Vai dar seu c**** de arrastada Sem vergonha Vai chamar Arrastada pra mim, vó? Vai, vai dar, vai chamar tua mãe Cá, você vai vergonha Cá, vai Cá, linda Ó a bucha nas dicas Que aniversão A hora do moção O fenômeno está do hora Zap, zap do moção Chama, chama, chama Ei, mande aí, mande sua mensagem Mande, grave agora Vai, sua príncipe Minha potência Grave agora Que eu mando um alô pra você Um elogio Salve medida É oito cinco DDD Nove nove oito quatro Meia nove meia nove Chama Moção, minha autarquia Aqui quem está falando É Carlinho Negão De Juazeiro da Bahia Estamos aqui ligados No seu programa Colado, colado Igual a B no mel Um abraço, meu irmão Um abraço Obrigado pela audiência Juazeiro, Petrolina Obrigado Todo mundo ligado Aqui na fuleiragem Show desse ano Vai ter Juazeiro e Petrolina Já estou chegando Para o show de teado Um abraço Minha potência Ele quer mais alinhado Que carvanhaque de bebo São Botagem Meu nome é Leandro Moraquinha Lagos Lagos do Félix Beliânia Que é mais emocionante Que decisão Por pênalti A mulher que espalhou O segredo De liquidificador De casuza Alô moção Aqui é o José Do Rio de Janeiro Minha potência Homem Eu acompanho você Desde o tempo Que King Kong Era soim, rapaz Um abraço Minha potência Chama, chama 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 na grande Papai Todo mundo acompanhando A gente No tempo Que a 25 de março Era 18 de fevereiro É o novo Que a mãe do cão Era virgem Muito bem Um abraço Grande Ele Que é o prendedor De roupa Que fecha o pacote De bolacha Amabel Na dispensa De Adriano e Deve Oi Oi, boa tarde Moção Queria que você Mandasse um grande Abraço Para o meu filho Carlos Filho E para a namorada dele Maria Aparecida Um grande abraço Também para mim Domingas Do Piauí Beijinho Tchau, tchau Tchau Pode ver a mensagem No ar, tá Moção Adoro você Cheiro Cheiro Vai ter no ar É a nova xuxa Piauiense Beijinho, beijinho Tchau, tchau Domingas Ela que é a dieta De ginseng Que regula O metabolismo De Jô Soares O Brasil É só moção Sabe por que tua esposa Nunca sente frio Porque ela sempre tá coberta De razão Ela não passa frio Porque eu tomo um cafézinho maratá também Cafézinho maratá Toda hora Na hora de despertar Na hora de esperar uma consulta Não tô esperando Toma um cafézinho maratá Café maratá Apresenta na sua família Família brasileira O dia aqui Todo mundo é café maratá Na hora da firma Na hora do intervalo Na hora do café da manhã Aquele cheirinho Se acorda animado Café maratá E aí O que você imaginar De café Granulado Embalada O jeito que você quiser A maior linha A melhor Os melhores grãos Selecionada Do café maratá Peça já o seu Café maratá O melhor café que há Eu vou dar agora Pra Terejinha Ela tem a boca Fazendo um biquinho A filetela Boca de chupar uva É tipo falando francês O fundo do chão O fundo do chão Terejinha Bosta de chupar uva O que é Ai dentro O irmão É melhor Oi Quem tá falando? Eu tô falando quem quem? A dona Terezinha É Dona Terezinha Eu tô ligando pra saber Por que que a senhora Tá mostrando tanto isso aí? Por que que a senhora Tá mostrando, hein? A mostra o quê? O que é que eu tô mostrando? E não, cofrinho Cofrinho? Cofrinho? É Anda mostrando o cofrinho Pra essa pessoa Ai Rapaz, você Você desce dessa história Quem foi que não passou essa? Disseram que a senhora Andai mostrando o cofrinho E ser atentada Eu fudor, viu? Ai, gente Cé vergonha Gente Cé vergonha Que não tem o que fazer E inventa e coisa, rapaz Nunca nem saiu Um comentário desse Deus o livre Eles disseram que a senhora É cara sem vergonha Cé vergonha Quem anda com essa história Bem rir É lá E se eu ainda souber dela Eu vou caçar Quem foi que disse E vou denunciar Mas a senhora já mostrou Alguma vez Mesmo sem querer Mostrou o cofrinho? Nunca na minha Nunca na minha vida E essa pessoa Ainda levantou um falso Dona Terezinha Espalhando O seu apelido da senhora É boca de chupar uva Eu não quero nem papo Porque é um troque É de ser vergonha Gente sem vergonha Filho de uma égua E vou dar parte Lá no fórum Daqui a pouquinho Pra coisadinha Aqui no meu telefone Mas a senhora Tem a boca de chupar uva mesmo? Eu não sei nem o que diabo É chupar uva, colega Pode ser a merda E vá com o seu troque Pro inferno Pode ser É o meu colega 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 É o meu Terezinha Boca de chupar uva Pegou o rato Sim, alô, quem fala? Eu queria saber Se boca de chupar uva Tá aí Pai, boca de chupar uva Tá dentro do seu rato Fela da p*** É amigo, eu respeito Ó, quem se quer respeito Dá o respeito primeiro Fela da p*** Filho de uma égua Eu vou Eu sei Eu vou lhe descobrir Fela da p*** E dá um tiro Tão grande Pra que essa violência? Que violência por quê? Filho de uma p*** Vai tomar no seu c*** Filho de uma p*** Filho de uma roubada Ela só fala Fazendo um p*** É amigo Colega de amor Fuleiragem, moço É Que legal Hollywood Field Então continua Fuleiragem Lá no site Nas redes sociais Vai lá Por aqui É um cara É um Deus É um outro Fute Acabou, chute O que é? Vai, 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 vai Cadê? E aí Você vai